Indicar as pessoas a ser criador de conteúdo também, principalmente o pessoal da obra, para tirar um pouco essa visão de que o pessoal tem essa visão, porque eu leio comentário, de que pedreiro é um coitado. Eu sei que na hora de contratar a pessoa acha que é caro, que... Pô, agora no meu caso mesmo. Eu não fiz outras coisas porque eu não quis. Eu quis continuar nessa área, eu poderia ter estudado a mais. Eu estudei, eu fiz três anos de curso. Mas eu poderia ter feito engenharia, arquitetura, porém é algo que eu gosto muito. Então é uma escolha minha, não é algo que a vida fez eu levar a isso. Só que é o que eu queria, eu queria levar a mais do que isso, né? Não só apenas trabalhar ali, queria mostrar e até mostrar para as pessoas que o trabalho é... Qualquer tipo de trabalho é digno. Querendo ou não, igual quando eu comecei a trabalhar como servente, eu não podia falar na escola que eu trabalhava como servente, que todo mundo dava risada. Teve uma vez, e isso aí me marcou muito, que tinha um amigo que ele era serralheiro, né? E também o pessoal via na época também como alguém que... Eu não sei como que eles viam, né? Mas o pessoal falou assim, eu sei quem falou lá para ir lá, ele falou assim, eu sou serralheiro. Aí toda sala inteira começou a dar risada. Aí ele levantou e falou assim, alguém aqui, isso aí faz 10 anos atrás, né? Alguém aqui ganha mais de 2 mil reais por mês? Mas ele falou gritando mesmo. Aí o pessoal olhou para a cara dele, ficou quieto. Então, você fica quieto aí. Hoje, assim, a profissão, é como você estava falando assim, quando a gente fala de mão de obra, quando você falou da questão do pedreiro, o pedreiro não é visto como uma profissão não valorizada. Não sei se é o brasileiro, né? Vamos falar do nosso convívio. Talvez isso até no mundo inteiro. Eu acho que pode ser mesmo. Existe uma cultura que você valoriza uma marca, valoriza um produto, um nome, mas você não valoriza uma mão de obra. Você entende, né? E é da nossa natureza. Você pode ver que eu faço isso, você deve fazer isso. Quando você vai comprar um serviço, então o serviço te oferece lá uma oficina da sua moto, ou de um carro que seja, a peça custa tanto. A peça você paga. A mão de obra você tenta negociar uma pechincha nela ali, porque acha que a mão de obra pode ser negociável, né? Então, eu não sei se é uma cultura, se é uma desvalorização, o que seja. É onde que eu pego, assim, quando a gente dá nossas aulas, você já acompanhou nossas aulas aí de precificação, então, quando você já sabe que o mercado é assim, ele tem que ser negociável, você já tem que criar um valor a mais de negociação, a sua margem de negociação, que você sabe que vai ser desse jeito. Então, se adapta a essa situação, não é que seja desvalorizado. Mas a classe de pedreiro, quando fala o pedreiro em si, já é um mistificado ali, que seja uma pessoa... É engraçado que todo mundo precisa. Sim, sim. É algo que todo mundo um dia, se não precisou, vai precisar. Mas é sempre já visto, né? Como o senhorzinho do boné aleatório, da carça rasgada, que seja lindo, que pode ser de qualquer... Aí o cara já entra com essa desvalorização. Você vê que tanto é engraçado, né? Em vários cursos meus, eu já fiz essa apresentação, eu te falei do rapaz lá de Boracé, a gente hoje é avaliado da roupa que você veste ao carro que você anda. Se você for fazer uma negociação, principalmente na área do acabamento, que seja que a gente está aqui, que a gente faz uma prestação, e você chega lá, todo o descanchelado, parecendo um taperão, o cliente vai lá no você de cima e embaixo e fala assim, você está passando fome, né? Você fala assim, ah, é mil reais, eu te pago duzentos. Eu falo, deixa ele para você, o cara está passando fome. Mas se você chega bem apanhado, você chega uniformizado, você chega com a barba feita, num carro bom, o cara tem vergonha de te pedir um desconto. Tem um amigo que ele me chamava de Bavária. Ele falava assim, na brincadeira, né? Falava assim, você quer conhecer um pedreiro no mercado? Ele falou assim, olha que tipo de vidro que ele está pegando. Aí ele falava que o pedreiro pegava Bavária, eu sei que cada região é uma cerveja, cerveja mais em conta, vamos falar assim. Aí ele pegava a cerveja mais em conta, aí ele falou assim, eu vou seguir no cara, quando eu chego, ele falou assim, eu tenho certeza, eu chego lá, é uma abelina, com uma chave de fenda segurando o vidro. Eu vou lá e você achou o pedreiro. Eu vou lá e você achou o pedreiro. Eu vou lá e você achou o pedreiro. Eu vou lá e você achou o pedreiro.